Bom dia, o Fato Maringá fala ao vivo aqui do auditório Hélio Moreira, onde às oito e meia da manhã, exatamente a quatro minutos, inicia a cerimônia de posse do novo presidente da Muzep. Este ano é uma única chapa, será uma dotação por aclamação e o candidato é o prefeito de ângulo, o Rogério Aparecido Bernardo. O senhor fala no seu discurso, antes de ser o novo prefeito, que pretende trabalhar com a segurança pública, é isso mesmo? É isso aí, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento, obrigado por essa oportunidade. Com certeza, acho que hoje a dificuldade nos municípios, além da segurança pública, é questão de geração de emprego. Então serão dois pilares que a gente vai realmente debater sobre esse assunto, buscar alternativas junto ao governo do Estado, ao governo federal, e sim buscar parcerias com as entidades, principalmente aqui com o Maringá, que agora está com a nova Secretaria de Assuntos Metropolitanos. Então a gente quer se aproximar dos pequenos municípios, fazer com que eles realmente tenham segurança pública de qualidade e também oportunidade de geração de empregos. Vamos fazer um raio-x de todos os lotes que os municípios têm disponíveis para atrair as empresas e vamos buscar, junto ao governo do Estado, oportunidades aos pequenos. E quais são as expectativas para este ano de que o senhor será o prefeito da Mosec? É, presidente da Mosec. Isso, é, o ano 2021 é um ano de muitos desafios, né, em virtude de tudo isso que nós estamos vivenciando, essa pandemia, mas um ano também de muita esperança, né, com a questão da vacina que está chegando. Então, que a gente possa novamente nos reunirmos para poder debater assuntos importantes, como eu te disse. É, 2021, um ano, como falei, um ano difícil, mas que nós vamos buscar, sim, alternativas. Se aproximando, claro, dos governos estaduais e federais, que são aí também ao elo de sustentação dos pequenos municípios. Rogério, você já teve uma experiência aí frente à SISAMUSEP, é isso, né? PRO-AMUSEP. PRO-AMUSEP, né? Essa experiência dentro dos consórcios também é importante, né, dentro da MUSEP agora para a presidência, né? Não, com certeza. Eu deixei agora a presidência do PRO-AMUSEP, né, que é o que cuida de todo o SAMU Norte Novo, cuida de outros também, de outros assuntos. Foi uma experiência muito bacana também, agradeço a oportunidade que tive. E agora estou indo para a MUSEP já mais preparado, com certeza. Sobre a questão do ano passado, que se temia tanto, né, essa PEC aí da extinção dos municípios, né, a última notícia que a gente tinha é que estava sendo retirada aí da PEC, que essa intenção de retirar, de extinguir aí com municípios de menos de 5 mil habitantes e o seu, né, estava na lista, né? É uma notícia boa, né? Que novidades a gente tem. Claro, com certeza. Essa aí foi uma matéria debatida junto à CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, também com o MP do Estado do Paraná, em que buscamos tirar essa PEC, né, de jogada aí e graças a Deus conseguimos. Era uma preocupação porque o meu município seria um da lista que seria extinta. Rogério, muito obrigado, boa sorte aí para este ano à frente da MUSEP e nós, no fato, vamos estar acompanhando os desdobramentos dos fatos dentro da política da MUSEP. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e um bom dia a todos. E Gianni Scioli, José Carlos Leonel, volta daqui a pouco com mais entrevistas e mais informações desta cerimônia para o fato Maringá.